E amores adolescentes são complicados. Quem nunca teve um amor adolescente e sofreu por isso, quer tirar a primeira pedra. Fala pessoas, se você não me conhece, eu sou Marielle e estou indo rumo ao Grammy. Sim, estarei fazendo vídeos nesta primeira fase de músicas que foram indicadas a músicas do ano de 2021 no Grammy, que será dia 31 de janeiro de 2022. Então, eu espero até o dia 30 de janeiro conseguir postar todos os vídeos que eu separei, todas as músicas que eu separei, neste rumo ao Grammy. Então, eu já fiz alguns cliques aqui em cima para ver. E neste momento, eu estarei fazendo minha segunda reação a ela, que está sendo indicada a revelação. Ela é a que mais recebeu indicações neste Grammy, incluindo a revelação do ano e nesta música, que é a música que foi indicada a música do ano, que é Driver's License. Driver's License. Licença para dirigir, tá? Ou licença para matar, em alguns casos. Mas, cara, a música, eu achei que ia ser alguma outra coisa e fui ler a letra da música. Coração partido. Elas terminou... Na verdade, acho que ela tomou um pé na bunda, né? O rapaz trocou ela por outra. E ela tinha planos com ele para quando ela tirasse sua habilitação e o puto largou ela pela loira peituda. Eu suponho que seja loira peituda, porque ela fala que altera tudo o que ela não é. Então, eu não sei se é uma peituda ou não é. Mas, normalmente, loiras, né? Não estou generalizando, tá? Mas, sempre que eu penso assim, ah, fui trocada, imagina uma loira peituda. Porque homens adoram loiras peitudas. Foco. Vamos assistir ao... Oficial Music Video de Olivia Rodrigo. Driver's License. E... Realmente, a letra é sobre um coração partido. Ela está muito triste e as pessoas já não aguentam mais. E ela está dirigindo... Pensando nele. Para variar. É... Coração partido e ela o ama... Como ela diz, ela o ama para caralho. E... Ela está triste para... Caralho. E pobre Olivia Rodrigo. Pobre não, né? Porque Corações Partidos é o que mais dá Grammy. Taylor Swift, que o diga. Né? Então... Se você puder, deixe seu like, se inscreve no canal e tal com sininhos das notificações para receber minhas próximas atividades. E estou fumando os meus inscritos. Então, me dá gafos. Bora assistir. Licença para dirigir. Isso é o filme dos 80. Licença para dirigir. Bora. Vamos nessa. Vamos nessa. Vai misturar as lembranças dela com ele e com ela dirigindo. Hum... Entendi. Amores adolescentes são complicados. Quem nunca teve um amor adolescente e sofreu por isso? Que atire a primeira pedra. Mas, cara, eu escutei a outra música dela que eu fiz reação. Clique aqui em cima. E era bem agitada, né? E essa daqui é bem... Deprê. Eu tenho que me preparar psicologicamente porque eu não estava esperando uma música deprê. Eu sei que a letra é deprê, mas eu achei que ia ser um pouco mais agitada. Então... Pobre Lília Rodrigo. Estou com você, amiga. E aí E aí E aí E aí E aí Eu nunca me senti assim por ninguém E eu só não consigo imaginar como você poderia ser tão ok Agora que eu estou bem Ok Ela tem uma voz muito bonita Muito bonita mesmo A mina está sofrendo, velho É baseado em fatos reais Você que conhece, que segue a carreira de Olivia Rodrigo Esta música é baseada em fatos reais? A dúvida que eu quero Cada hora um rapaz está sendo representado por um ator, é isso? Ou estou viajando? Mas a voz dela é muito bonita É simples, arranjo simples Simprão de tudo E estou esperando, acho que vai vir alguma mudança Deve ter alguma mudança, né? Porque sempre, né? Vamos ver Ok, now that I'm gone Guess you didn't mean what you wrote in that song about me Cause you said forever, now I drive alone past your street Cara, eu acho que a voz dela me lembra Taylor mesmo Eu estou tentando aqui, a voz dela me lembra alguém Eu estou assim, tipo, quem que ela me lembra? Eu acho que lembra Taylor Eu tenho essa impressão Se eu estiver errada, me corrijam, por favor Mas, é, me lembra Cara, o meu vídeo é exatamente Todas essas sensações, né? Momentos em que ela está sofrendo E não consegue parar de pensar sobre essa questão Ela é do término, né? Ela não consegue superar isso Mas, eu não sei se você é assim Não sei se você é assim Mas, eu não sei se você é assim Mas eu nunca senti essa coisa Para ninguém Oh, e eu só posso imaginar Como você poderia ser tão ok Cara, que mudança bonita, velho Uau Eu não tava esperando por isso, não Eu tava esperando uma mudança, mas É muito bonita essa mudança Uau Amiga, deixa isso pra trás Com essa música, espero que você tenha exorcizado Todos esses sentimentos que você se sentia por esse rapaz Eu ainda não esperava Eu ainda não esperava que você tenha exorcizado Eu ainda não esperava que você tenha exorcizado Mas você vai superar Os males que vem para bem Você aprende a superar e a viver depois disso Eu ainda não esperava que você tenha exorcizado Eu ainda não esperava que você tenha exorcizado A sensação de passado De ser algo que já foi E a colorização toda que eles colocaram É algo que já passou Que hoje em dia tem uma cor diferente E isso daí são somente lembranças Coisas que ficaram para trás É bem interessante isso Cara Eu gostei muito dessa Do clipe e da música Tá difícil Este é o terceiro Que eu faço Se eu for contar Nesta ordem É o terceiro que eu faço De música do ano do Grammy E eu devo concordar Que essas três que eu vi Quatro nessas Porque eu tenho que contar O Happened Than Ever Da Billie Eilish Que eu fiz reação Clique aqui Eu fiz antes de ser indicada ao Grammy São músicas realmente que Merecem Cada uma em estilos diferentes Eu fiz do Ed Sheeran Do Bad Habits Tem a Beautiful Noise Da Alicia Keys Com a Brandy Carlyle Drive License E Happened Than Ever E cada uma no seu estilo Cada uma do seu jeito São simplesmente músicas Que te fazem Que te trazem uma sensação Não são somente músicas Que passam São músicas que realmente Pegam de algum jeito E com essa Essa daqui não foi diferente Cara É muito legal essa música O contexto O music video É muito bom Eu não sei se daqui Tá pra mais Essa música Tá pra best solo performance Também E deixa eu ver se ela tá pra Não Ela não tá pra melhor music video Mas tá pra duas categorias Pelo menos das que eu separei Pra assistir Que é Best Pop solo E song of the year E song of the year Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Deixarei o meu like E se você puder Deixa o seu like Se inscreve no canal E toca o sininho das notificações Pra receber minhas próximas atividades E me ajuda a chegar aos mil inscritos Estão arrumando os mil Então me dá aquela forcinha E aguarde com o fim Porque estarei fazendo Todas essas São 33 Indicações Que eu separei Alguns vão estar repetidos Mas são 33 vídeos Que eu separei Para estar postando Até dia 30 de janeiro Deus me ajude Então Aguarde com o fim Que cara Eu acho que essa música É muito bonita Tem muitas chances De ganhar Então O que você acha? Você conhece o Lívia Rodrigo? É Baseado em fatos reais? Não é baseado em fatos reais? Me diz Ela lançou um álbum Acho que foi Ela lançou esse álbum? Eu não sei Estou completamente perdida Coloca aqui nos comentários E vamos conversar sobre Lívia Rodrigo Beleza pessoas? A gente segue Neste rumo Ao Grammy 2021-22 Que é As músicas de 2021 Que serão premiadas em 2022 Então A gente se vê No próximo vídeo Até mais